Obrigado. Olimpiadi. 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 Ben ritrovata Luisa Sfriani, ex campionessa italiana, primatista italiana. Primatista italiana. Le 100 slipi che c'era a Sibili nel 2000. E quindi ritrova venti un'anni dopo. Che nuoto ritrova? È un nuoto fantastico allo show ormai, posso dire che noi all'Olimpiadi di Sibili siamo E hoje é um dia simbólico, que é o último carrinho de Federica Pedegrina, que é quase que terminou a carreira quando ela começou a vincular. Eu posso dizer que eu sou a sua companhia de distância em Madrid, em 2004, que eu vi uma Federica joveníssima, que eu sempre segui durante esses anos, mandando sempre os meus convidados a mim e foi sempre um bom feeling. No entretanto, Luís, você tem mudado a vida, é andado à leste, é tornado, e te racconto um pouco, e sobretudo em chiave, você ficou no ambiente do nuoto ou estávamos? Não, não, eu sou rimasta no ambiente do nuoto, eu estudo e eu trabalhava sete anos a Bali, eu sou o Head Coach de um centro esportivo importante ali, eu trabalhei com Michael Klim, eu fiz um clínico e um clínico, então nós construímos uma equipe forte também ali. Você pode voltar à Itália e fazer uma pequena equipe aqui no âmbito de Napoli? Ah, vamos ver, vamos ver, é o que eu gosto de fazer, é a minha passão, então vamos ver. O nuoto é muito palestrado, com muita potência, o que você faz pensar que o futuro é ali, com o evolução é isso? Ah, o evolução é isso, foi muito tempo, então é importante também com a衝ar de Napoli, sim, é importante também com a衝ar de Napoli. É, é uma figura trainante do mundo de dois anos, é um talento fortíssimo, é um talento fortíssimo, e vedremo, mas são tantos ragazzi altrettanto fortes, que vão ter a sua camisa. A Tokio são seis medalhas, como a Sidney, como a Sidney, qual é que você gostou de mais e qual é que você gostou de mais? É uma olimpiade atípica, é uma olimpiade, é uma olimpiade atípica, para a sença de público, então eu quero dizer, os garotos foram muito bravíssimos a gravar essas condições, e a esperar um ano mais um ano para esprimá-se em Vasco. O meu cuore é italiano, então eu vou estar em Itália. Você vai ir em Indonesia ou vai ir em Itália? Eu vou ir em Itália. Obrigada. Obrigada.